Música Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar No cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te revoar Busco flores no infinito, que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, vejo o deliro, parece que vou se voar Quando seus braços me abertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Música Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar No cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te revoar Busco flores no infinito, que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, vejo o deliro, parece que vou se voar Quando seus braços me abertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Quando chego em sua casa, depois de uma semana inteira Sinto que uma saudade me envolvia tanto Que brincadeira Encontro seu olhar no meu Palavras entre nós no ar Só trocas de olhares mudos Mas eu sei com tudo, nossos desejos é abraçar Mas sei que é proibido o nosso romance Existem tantas barreiras, tem sido assim Nós somos apaixonados, não temos chance Embora penso em você, e você em mim Que coisa maravilhosa, mas que castigo Vivemos nesta amizade com tanto ardor Se hoje nós convivemos com dois amigos Sabendo que desejamos chamar de amor Quando eu estou distante Em sonhos eu vejo você E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Se um mês logo me aborrece E sinto que você também Só me vê com alguém Briga comigo E sem tristeza Mas sei que é proibido o nosso romance Existem tantas barreiras, tem sido assim Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão Dentro do meu peito Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou deste amor Somente um adeus Solta 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 Minha vida Como é que eu pude te perder Vida Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz Diz quando isto passa Diz quando isto passa A saudade mata Solta 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 Minha vida Quero você Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha surdão Sabe como anda O meu coração Atrevido Dividido Inibido Esperando Você Solta Minha vida Como é que eu pude te perder Vida Se me conta Pra que a dor é ferida Diz Quando isto passa A saudade mata Solta Minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Amigo Amigo Larga as mãos Pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Qualquer dia desse Alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus restos A última vez Já estou ouvindo você me gritando E pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo Feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente A todo momento Te via querida Agora voltei Pra esse lugar E aqui eu me pido E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Pois são sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já mandei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já mandei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade Metade amigo que aplaude Que nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Vou cantar Vou cantar e falar De um irmão Que leva a vida Diferente do cantor Todos conhecem Pelo nome de pião No que ele faz Também existe Muito amor Enquanto eu canto Ele pega Montaria Um cantor agora Para ser Um cantor agora Se não fosse Se não fosse A minha viola Se a música Não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um pião também É gostosa a vida do pião Amanheceu com uma boiada No estradão Eu vou cantando Olhando a lua prateada Ele lembra a namorada Que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão E seu galope Toque, toque Pelo chão Agarre o boi Que eu afino o violão Conte o caso Como foi Enquanto eu canto Uma canção Se não fosse A minha viola Se a música Não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um pião também Para ser Se não fosse A minha viola Se a música Não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um pião também Para ser Um pião também Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vamos falar de nós A gente teve um caso Tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos Tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas Não valem a pena Que o amor Ele é feito De coisas Pequenas A arte de se dar Vamos falar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando Em nosso peito Dizer tudo Que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho O brilho que está Em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas Que nos desrespeito Somente Até eu estou direito De mostrar O caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar A chance Para sorrisos Falsos Ou aplausos Para pessoas Que nos criticaram Tem ao menos Que saber Se eu caminharia Sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas Que nos desrespeito Somente Até eu estou direito De mostrar O caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Amor Faça de mim A luz que ilumina a sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar a sua sede O vento que balança a sua fede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida O doce que mais gosta nos meus beijos Tira de mim Os gestos que revelam seus desejos Tira de mim Tira de mim A força que te faz ser gigante A fera mais amante A fera mais amante Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais E nada mais Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Seu sabor de maçã Me levou pro pecado Por favor Por favor me perdoe Por te amar Eu quero ser o amor da sua vida Sem poder te amar assim Mas você também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Pra iniciar este amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Pode crer Ela é minha lágrima Mesmo sendo prazer Ela foi Meu exemplo de vida E nem posso viver Ela foi Minha grande vitória A derrota maior E foi sucesso e fracasso Conseguimos asas pra voar E não temos espaço Por favor me perdoe Por te amar Sem poder Te amar assim Mas você Também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Acontece que ambos mentimos Pra iniciar este amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Acontece que ambos mentimos Pra iniciar este amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me perdoe Me perdoe de jeito Cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços E beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembrança Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Fez pelo bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje fui surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembrança Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Eu só quero que você permaneça Minha amiga Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor esqueça Se errei Por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou Nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos Amamos Também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos Também Como nós Que por sermos amigos Amamos Amamos Também Foi igual a chuva Molhando a poeira Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei lhada E molhada De amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que caiu pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Láceu A Ontem, com saudade na cabeça Eu deitei pensando no pé Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu pude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem, fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem, ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver, tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A vida já não tem qualquer sentido A gente se reverte no lugar que mais conhece Ontem, fez um dia que brigamos Um dia só e já me circulou Parando pra pensar no lugar que mais Parando pra pensar parece pouco Voltei pra pensar no lugar que mais Voltei pra te falar Pior me emocionei E só te obedecer E só te obedecer E só te obedecer Sair Fui pai, amor, amigo Fui por te amparo e abrir Não vai mais ser assim Não vai mais ser assim Entenda se quiser Encontrar o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo mais Te amo mais A Deus A Deus Mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia A mais Te amo Mais a Deus Adeus 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 Mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais E vou te amar Esquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém Seu lugar Mas hoje descobri Que vou lembrar de ti A cada vez que eu Respira 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 Te amo mais Adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Te amo Te amo Te amo Mais a Deus Adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Pra sempre um dia a mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Correr sentimentos Em um ciclo vicioso De briga Desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com de tudo Bagunça Na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Embarque combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com de tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com de tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia E vivo cheia E vivo cheia De conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Então por que Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Vem cá Vem cá Meu tengo Ai, 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 ai Vem me fazer Chamego Ai, 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 ai Teu cheiro Me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Polca e Gaian Pra ver no fim De tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção O que entra por dentro E não sai O que bola e remexe Quer mais É o sangue Que solta da veia É o fogo Do amor Que incendeia Vem cá Meu tengo Ai, 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 ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá Meu tengo Ai, ui Ai, ai, ai Vem cá Meu tengo Ai, ui Ai, ai, ai Vem cá Meu tengo Ai, ui Ai, ai, ai Vem cá Denguinho Vem cá, meu bingo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu bingo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu bingo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu bingo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vendinho Vem cá, vendinho Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o don Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo Só seu amigo O que preciso fazer Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Eu quero ser seu tudo Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser o dono do seu coração